Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Primeira palavra do prefeito reeleito, Silvio Rafael. Olha, a palavra de agradecimento, a palavra de reconhecimento por esse povo que nos ajuda tanto. E a gente pretende dar a contrapartida. Eu sofri muito nesses quatro anos. Nós sofremos na nossa economia e nós temos saúde, educação, assistência social. E agora nós vamos devagarinho fazer o resto, mas com os pés no chão, sem inventar mentiras, sem inventar falcatrua. Nós somos assim, damos a cara para bater, porque a gente corre atrás, sempre, sempre correndo atrás. Silvio, sofreu muito nessa campanha. Tinha pesquisa que apontava que ficaria em terceiro. Como é o sofrimento e agora essa vitória aí de lavar a alma? Eu estava tranquilo. Eu também tinha pesquisa e sabia da verdade. A pesquisa mentirosa mostra isso aí. Então, deu exatamente 300 votos era a minha pesquisa. A outra deu 600 e eu ganhei por 580. Então, a minha pesquisa dava 300 votos. E eu fiz tudo o que podia para motivar o nosso pessoal. Pergunte a pesquisa que eu divulguei para eles dentro do troço. E eu divulguei que eu estava atrás exatamente para fazer o contrário. O povo pegou junto, foi para frente, nós ganhamos a eleição. Como era previsível. Nós estávamos previsível, agora precisava trabalhar. Tu diz que está ganhando, sobe o salto e nós perdemos. Então, graças a Deus, deu a lógica. Deu a lógica porque tem muito trabalho envolvido. Não sou eu. Essa equipe que está trabalhando aqui são CCs, concursados, todos eles misturados porque acreditam num projeto. Esse projeto é o que está dando certo. Esse projeto é democracia. Não tem indicação política na prefeitura. Terminamos com isso. Silvinho, o que melhorou e vai melhorar? O que precisa melhorar em TAP? Nós fomos para a rua e o povo pediu saúde, educação e assistência social. Agora faltou dois itens. Faltou infraestrutura, iluminação, essas outras coisas. Nós vamos trabalhar em cima disso. Trabalhar para complementar esse trabalho. Saúde, educação e assistência estão perfeitos. Nós somos os melhores da região. Tem alguma falha? É normal. Mas a gente corrige isso no decorrer. Agora vamos atrás do resto. Parabéns, professor. Muito obrigado. Eu agradeço aos web telespectadores da TV Lagoa. Nós estamos juntos. Esse projeto é vencedor junto conosco. Porque nós estamos lá. Acho que foi a primeira entrevista na TV Lagoa. Foi minha. De novo. Vamos fazer outra entrevista. A segunda agora. Já como reeleito. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.